Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa quarta-feira, que eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom, que nós vamos passar aqui junto. O conteúdo de hoje também está incrível, está imperdível, porque nós vamos falar da toxina chamada alienação. Então, nós estamos no dia 17, na quarta-feira 17. Olha que interessante. É o dia 7 do 8, né? Mas o desafio já é a aula 17 de 21. Gente, a gente está avançando, olha que top! Está faltando basicamente 4 dias, 3 dias, para a gente poder finalizar tudo aquilo que a gente viveu ao longo desse tempo. Olha que bacana, que top! E eu espero que você tenha vivido junto com a gente nesse tempo coisas grandes. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, que nesses 21 dias você avance 20 anos da sua vida. Ah, mas como assim, Icro? É, em 20 anos você não produziu aquilo que você produziu em 21 dias. Eu acredito nisso. Talvez, ah, Icro, em 21 anos não, mas beleza. Em 5 anos, 10 anos, você produziu aquilo que você produziria, em 21 dias você produziu 5, 10 anos da sua vida. Eu creio nisso, tá? E hoje a toxina alienação, nós vamos bater firme nessa questão da alienação. Prepara o chinelo, olha a chinelada aí. Porque eu vou falar para vocês aqui coisas bem pontuais e vou também já indicar para você um livro que se chama Mais Esperto Que o Diabo. É um livro muito top que fala sobre alienação e você vai ter um entendimento muito maior sobre isso. Icaro, o que combate a alienação? Alienação é toxina. Qual que é a pílula? A pílula é propósito. Você precisa ter um propósito bem definido, tá ok? Uma pessoa que tem um propósito bem definido, ela não se torna uma pessoa alienada, tá bom? Então vamos lá. Alienação é você não gerenciar a sua própria vida, pois gasta menos energia permitir que alguém gerencie por você. Então o que é alienação? É quando você não consegue gerenciar a sua própria vida. E aí o que você faz? Você coloca na mão de outra pessoa para que essa pessoa gerencie a sua vida. Por quê? Porque gasta menos energia. Você gerenciar a sua própria vida vai te gastar muita energia. E aí o que você prefere? Colocar na mão de um terceiro para ele poder gerenciar para você. O alienado, ele nunca vai conseguir comandar a sua própria vida. Nunca, tá? E uma das principais formas que você percebe que alguém está alienando alguém é através do mito, tá? Icaro, estou passando por um processo de alienação. É bem provável que tem um medo por trás aí que está impedindo você de avançar, que está impedindo você de crescer, tá? Toda pessoa alienada está passando por algum problema relacionado ao medo, tá? E porque o medo é uma das formas de alienar uma pessoa, tá bom? Muitas das vezes, agora eu estou lendo para você poder pegar junto comigo aqui. Muitas das vezes é utilizado pelos nossos próprios familiares como eu só estou tentando te ajudar. Olha que interessante isso aqui que eu escrevi. A maioria das pessoas, parentes, familiares, pessoas que nos amam, elas vão falar coisas que muitas das vezes vão... Tem um grande poder de nos alienar. Por exemplo, teve um dia... Minha mãe não fez isso por mal, mas teve um dia, quando eu estava prestes a me mudar para a região dos lagos. Ela falou para mim assim... Filho, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu já era casado, já era pai do Isaac, o Ian já estava para nascer. Ela falou assim... Não vai não. Fica com a gente. Gente, o que está te faltando aqui? Isso que ela fez, ela fez por amor. Ela não fez querendo me machucar, querendo me magoar. Não. Só que ela estava utilizando gatilhos, porque ela falou isso, né? Que é o gatilho da dependência emocional. E teve um outro gatilho também muito forte, que é o quê? Quando ela virou e falou assim... Como é que vocês vão fazer com os meninos lá? Vocês vão passar dificuldade, vocês vão passar... A dificuldade não é financeira, tá? A dificuldade, que ela quis dizer, no sentido de ter muita coisa para fazer com os meninos, né? Era só eu e a Fran e dois meninos, né? Sendo que a Fran estava grávida do Ian. O Ian estava bebezinho, ela estava grávida, prestes a nascer. Depois que o Ian nasceu, a gente veio. Ian nasceu em agosto, a gente veio em dezembro. Então, o Ian estava com meses. E ela falando isso, ela falou no intuito de nos proteger. De trazer para nós o entendimento que talvez a gente não estava tendo. Só que isso é uma fala alienada. Cuidado! Que, na maioria das vezes, das pessoas que a gente mais ama, das pessoas que a gente mais admira, muitas das vezes, para a gente não crescer e a pessoa não faz isso por mal, elas acabam utilizando palavras como... Eu só estou fazendo isso para tentar te ajudar. São palavras muito pontuais. Cuidado, tá bom? Porque uma das principais formas de alienar alguém é através do medo. E muitas das vezes é utilizado pelos nossos próprios familiares, tá? Então, você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a minha mãe, ela talvez não teve essa compreensão. Mas ela, naquele momento ali, ela estava dizendo, tipo assim, olha, não vá, porque vai dar errado. E vocês não vão conseguir educar e gerenciar trabalho e gerenciar os seus filhos. Porque precisa de alguém para ajudar vocês. Olha que pesado isso, né? Então, assim, ela não falou por mal, mas falou. E isso é um viés da alienação, tá ok? É utilizar o amor que, na verdade, tem manipulação e alienação por trás, tá bom? Fez por mal? Não. Mas foi um gatilho que, muitas das vezes, dependendo, uma pessoa que tem dependência emocional, uma pessoa que tem apego, uma pessoa que tem traumas e crenças, é bem provável que não conseguiria romper e ir para uma outra cidade. Porque, certamente, achou que iria passar por alguma dificuldade. E isso impôs medo nessa pessoa, né? Lembre-se sempre, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente falou, né? A toxina da alienação, a pílula é o propósito, propósito bem definido. A toxina é o medo e a pílula é o amor próprio. Lembra sempre disso. A gente já falou sobre essa questão da toxina do medo, tá? Mas lembra sempre, um abismo vai chamando o outro abismo. Uma toxina chama outras toxinas e você tem que estar claro com isso. A maioria das pessoas fica alienada, pois o cérebro não quer gastar energia. É muito melhor pensar com a cabeça de outra pessoa. Isso aqui, para mim, é pesadíssimo. Pesadíssimo. A alienação é baseada em quê? Nos pensamentos, tá ok? A maior parte da alienação acontece nos pensamentos, tá bom? Em algumas partes no falar, mas a maioria é no pensamento. Então, a maioria das pessoas, elas ficam alienadas no próprio cérebro, no próprio pensamento. Por quê? Porque ela não quer gastar energia. É muito melhor eu pensar com a cabeça de outra pessoa. E isso é perigoso. Porque muitas das vezes eu vou pensar aquilo que Deus não quer que eu pense. Ou eu vou pensar aquilo que Deus não quer para mim. Por exemplo, eu já fui um cara que eu já tentei ser Pablo Marçal, eu já tentei ser Tiago Brunei, eu já tentei ser Paulo Vira, eu já tentei ser várias pessoas. E, Cris, isso é ruim? Não. O importante é eu modelar várias pessoas. Isso é bom. Só que qual que é o problema? O problema é quando eu começo a pensar e querer viver a vida que eles vivem. Porque é bem provável que Deus não quer que eu viva a vida deles. Deus quer que eu viva a minha vida. E isso acontece com você também. Por mais que você modele alguém, por mais que você viva a vida de alguém, cuidado para não se alienar a essa pessoa. Por quê? Porque isso pode te dar problema. Aliança é uma coisa. A alienação é outra. Tá ok? Vamos lá. Existem quatro categorias. Vou pegar aqui para vocês. Existem quatro categorias. Quatro canais, vamos dizer assim. Que você pode ser alienado. E é bem provável que você é. E agora nós vamos identificar. Tá ok? Primeiro, futebol. Futebol é um dos canais de alienação. Tá ok? Futebol, qualquer tipo de esporte, você tem que ter cuidado. Porque ele vai te alienar. Ah, Ica, pode ser jiu-jitsu também? Pode. Pode ser basquete, pode ser tênis? Pode. Qualquer meio. Dentro da nossa cultura, o futebol é o mais forte. Por isso que eu trouxe ele aqui. Tá ok? Então, o primeiro canal é o futebol. Pessoas que discutem, brigam, falam, ficam sem ir em datas comemorativas para poder assistir um jogo de futebol. Isso já era algo que era muito presente na minha vida. Tá ok? Hoje eu assisto, né? Mas era algo muito presente de quê? De deixar de ir no aniversário. De deixar de ir em alguma data comemorativa. De discutir com pessoas. De falar em grupo de WhatsApp. E hoje eu percebo que todo alienado briga por causas inúteis. Isso é forte, hein? Todo alienado vai brigar por causas inúteis e por causas inúteis. E toda pessoa que vive por um propósito bem definido vai brigar por causas eternas. Grava isso, anota, cola na sua geladeira, bota aqui nos comentários. O alienado, causas inúteis. Uma pessoa que vive um propósito bem definido, causas eternas. Tá ok? Se você está lutando causas inúteis, é bem provável que você seja alienado. Se você está lutando por uma causa eterna, é bem provável que você seja uma pessoa com propósito bem definido. Tá? Segundo canal de problema aí, né? O segundo canal que pode te deixar alienado. Informação. Propaganda, site, notícias, tudo que vem da informação. TV Globo, por exemplo, é um canal bem pesado de informação que pode te deixar alienado se você não filtrar. Tá ok? Propaganda também, tá? Por exemplo, não sei se vocês sabem, né? Mas o maior público das cervejarias eram homens, né? E aí, o que eles colocavam na propaganda? Uma mulher de biquíni, chegando pra poder servir uma bebida no bar e tal. E isso é um meio de alienar aquela pessoa. Por exemplo, a Coca-Cola, ela vai pra fazer uma propaganda dela? É jogando o ar de que você está com sede, né? Que você precisa beber a Coca-Cola porque você está com sede. Ou um ar de gostoso, de sentir o paladar, ser atraente ao paladar. Então, todos esses meios de propaganda, site, notícia, tem gatilhos, tem a informação, mas tem gatilhos de alienação. E você tem que ficar ligado pra não cair no viés cultural e você acabar fazendo algo só porque você não quer gastar energia, você não quer pensar. Icaro, uma pessoa que não é alienada, ela sempre vai pensar antes de tomar uma decisão e antes de fazer alguma coisa, tá ok? Por exemplo, por que eu vou fazer tal coisa? Por que eu vou fazer isso? Por quê? Você tem que estar sempre se perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, tá bom? Isso é muito importante. Terceiro canal, política. Política também é uma das formas de alienar a pessoa. Ah, Icaro, mas eu sou advogado, eu sou, perdão, eu sou vereador, eu sou, beleza, se você é uma pessoa que está dentro do cenário político, é sua profissão, tudo bem, eu respeito. E admiro quem, pessoas, homens de boa fé, mulheres de boa fé, que querem exercer essa função. Só que você tem que ter cuidado, por exemplo, quando vem informações da política, quando você tem que brigar, discutir, debater. Porque se você não é um político, cuidado, cuidado, freia sua língua, porque isso pode ser que você está tão encapsulado na sua cabeça, relacionado talvez a um lado, que vai fazer a pessoa se distanciar de você e talvez aquela pessoa ali você poderia ter um bom diálogo e vocês poderiam ser amigos e até mesmo evangelizar ou trazer uma palavra de bom ânimo para aquela pessoa. Então você tem que ter cuidado, tá? E religião, a religião também tem um poder muito grande de influenciar e de alienar uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está dentro de uma instituição, dentro de uma religião, e ela serve quarta e domingo, por exemplo, ela é uma pessoa que pode ser, pode ser, que ela seja alienada. Por quê? Porque ela só está pensando com a cabeça do pastor, ela só está pensando com a cabeça do líder de célula, ela só fica pensando com a cabeça daquelas pessoas ali que estão liderando ela. Isso é ruim? Não. Não é ruim. Mas você tem que medir até que ponto você está pensando com a sua cabeça e até que ponto você está pensando com a cabeça dos outros. Por exemplo, se você não tem o seu ministério bem formado e você chega na igreja, você serve, vai embora para casa e você não vê uma transformação genuína na sua casa, você não vive uma vida de confissão e arrependimento, se você não jejua, se você não ora, se você não lê a Bíblia, deixa eu te falar, você é um alienado. Desculpa eu estar sendo muito firme com você, mas você é alienado. Você está sendo alienado pela religião. A religião, ela quer colocar em você dogmas, doutrinas e filosofias para que você fique ali e sirva ali. Tem problema nisso? Não. Volto a dizer, eu amo a igreja, então eu não posso falar mal da igreja. Tem problema nisso? Não, não tem problema. Só que você tem que ter cuidado. Por quê? Porque se você não vê um propósito definido, um propósito bem alicerçado daquilo que você está fazendo, infelizmente você é um alienado. É isso que eu quero trazer clareza para você. Por exemplo, tem problema você servir numa quarta-feira? Tem problema você servir num domingo? Tem problema você participar de uma célula? Não. Porque isso faz bem. É um momento de comunhão que você vai ter. Qual que é o problema? O problema é quando você não tem propósito. E no puri? Ah, eu vou para o quanto do churrasco. Ah, eu vou porque o pastor tem uma palavra bonita lá para mim. Não, não. Você tem que identificar qual que é o seu chamado. Você tem que saber qual que é a sua identidade. Você tem que saber qual o propósito que você veio fazer na Terra. O que você veio fazer aqui? Você estar nesses ambientes, eles vão acelerar e apontar a direção do seu chamado. Olha que interessante isso. Vai potencializar aquilo que você carrega, né? E não fazer você ficar alienado, viver numa bolha. É só esse lugar que é certo, os outros lugares é tudo errado. Cuidado. Toda pessoa que acha que é só o mundo dele que é o correto, já está vivendo uma bolha chamada alienação. Tá ok? Então você tem que ter cuidado com isso. Então, essas quatro categorias que eu disse, tem os quatro canais. Sabe? Todos esses quatro canais, né? Vou só repetir aqui, ó. Futebol, informação, política e religião, todos eles mexem muito com a emoção das pessoas, né? Então, todos esses canais sabem do poder e como funciona o mundo em que vivemos. E com isso ele utiliza essas técnicas de aprisionamento para fazer com que você... Para fazer com que as pessoas não pensem por si mesmo. Olha que interessante isso aqui. Eu já expliquei cada canal, né? E cada canal desse tem pessoas por trás, tá ok? E essas pessoas, elas sabem, né? Elas detêm o poder e elas entendem como que funciona o mundo em que nós vivemos. E aí, o que elas fazem? Elas utilizam técnicas de aprisionamento para fazer com que as pessoas não pensem por si mesmo. Tá pegando isso aqui? Uma pessoa que vê uma propaganda da Coca-Cola, dá vontade de beber Coca-Cola, ela vai lá, abre uma Coca-Cola e bebe. Tá pegando isso aqui? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, as pessoas, o poder desses quatro canais é fazer com que você não pense por si mesmo. Cuidado com isso. O entretenimento é muito bom, mas ele tem que ter um limite. Se ele tá passando o limite e tá te deixando improdutivo, você tem que ter medidas. Tá ok? Você tem que colocar medidas. Não adianta você entrar num entretenimento, sair de um entretenimento e entrar no outro. Coloque medidas pra você não se tornar um alienado. Por quê? Porque as pessoas que detêm o poder querem que você fique num aprisionamento de mente. Presta atenção no que eu tô falando. Você vai ficar aprisionado mentalmente em coisas inúteis. Não transfira a responsabilidade de pensar para os outros. Crie seus próprios pensamentos. Tome decisões baseadas na direção que Deus está te entregando. Isso pra mim é muito forte. Eu espero realmente que essa aula, assim, tenha virado a sua cabeça de perna pro ar. Compartilhe essa mensagem. Gente, muitas pessoas não querem que essa mensagem se espalhe. Eu quero que você compartilhe. Você é um ser pensante. Nós precisamos pensar por nós mesmos. Nós temos que criar ideias, idealizar projetos. Gente, uma pessoa que tem um propósito bem definido faz conferência. Igual, por exemplo, tá chegando agora. Conferência já 17. Se você não comprou ainda o ingresso, eu não sei o que você tá fazendo da cabeça. Não sei o que você tá pensando. Você tem que estar comigo já 17. Vai ser um evento top que vai acontecer na região dos lagos. Na zona da Mata Mineira. Na região dos lagos em breve, se Deus quiser. Então, assim, vai ser o lançamento do meu livro. Vai ser um tempo muito bom que a gente vai estar ali junto, em comunhão. Você quer ser uma pessoa desalienada? Esteja nesse ambiente, tá? Pra que você comece a libertar sua mente e tirar ela do aprisionamento que ela tá vivendo ou que ela já viveu, né? Ao longo de muitos anos. Tá bom? Então, não transfira a responsabilidade de pensar pros outros. Crie seus próprios pensamentos. Tome decisões baseadas na direção que Deus te dá. No propósito que Deus tá te entregando. Ok? Tarefinha. Leia o livro Mais Esperto com o Diabo. Tem ele em audiobook também. Se você quiser jogar no YouTube. Você escreve assim. Audiobook. Livro Mais Esperto com o Diabo. Você tá fazendo sua comida. Você tá ajeitando alguma coisa. Coloca o audiobook lá. E anota sempre os principais pontos que você tá aprendendo ali com o autor. Tá ok? E uma pergunta hoje só. Quais são as suas conclusões? Mediante a aula de hoje. Mediante tudo aqui com essa conversão. Quais são as suas conclusões? Eu quero saber. Quais são as suas conclusões? Tá ok? Então, tamo junto. Te vejo amanhã. Que Deus abençoe a sua vida. Valeu. Faça um excelente dia no dia de hoje. E aí